Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a audiência pública com a finalidade de debater e avaliar o desempenho do Brasil no que diz respeito ao receptivo e atendimento aos turistas durante a realização da Copa das Confederações. A presente audiência pública teve a origem de requerimento número 282-2013 de minha autoria, aprovado pelo plenário em reunião ordinária dia 7 de agosto passado. Agora, gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para compor a mesa, que já está aqui com muita honra, fazendo parte da nossa mesa, os expositores, que é o senhor secretário nacional de Política de Turismo do Ministério do Turismo, o senhor Vinícius Lumet, prazer em tê-lo aqui na nossa comissão, e o nosso querido amigo, colega, futuro governador do Maranhão, nosso querido presidente da Embratu, Flávio Dino. Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos de acordo com o regimento interno desta Casa. O tempo reservado para o convidado é de 20 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor e membro da comissão, respeitada a ordem de inscrição pelos prazos de 3 minutos, dispondo os convidados ao mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas a réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogados. Peço, portanto, a compreensão de todos os cumprimentos dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos que o evento estará transmitido pelo portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa pelo meio de nosso secretário. Informo que a lista de inscrição para debate conta sobre a mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vós Excelência, somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo intercalado igual tempo para responder. Faculdades a réplica e tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpretar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Passo a palavra, nesse momento, então, ao senhor secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, o senhor Vinícius Lúmets. O senhor dispõe de 20 minutos, com o qual eu queria, mais uma vez, agradecer a presença do senhor. Muito obrigado, deputado Varadários Filho, presidente dessa comissão, e intenso no relacionamento com o nosso ministério, frequente, conhecedor da matéria, senhora Kátia, Ana Kátia, meu companheiro e amigo Flávio Dino, futuro governador do Maréu, segundo o deputado Baladários, fazendo votos, né? Os deputados aqui presentes, senhores da imprensa, minha equipe aqui presente, meu chefe de cabriete aqui presente, assessoria, o senhor Fabrício Matheus, do FIP de São Paulo, que fez uma pesquisa sobre essa, realizou a pedido desse ministério, uma pesquisa sobre o comportamento dos vários componentes que são de interesse dessa comissão, na discussão de hoje, no âmbito da Copa das Confederações. Eu entendo que o maior interesse é aquele que ilumina a relação desse evento enquanto pré-evento para a Copa do Mundo. Esse é um pré-evento, é um evento teste, né? E como tal, o Ministério do Turismo, ele, mediante essa Secretaria de Políticas de Turismo, entendeu o ministro Gastão, toda a nossa equipe, Valdir Simão, toda a equipe que trabalhou nesse projeto, tratar dessa questão tecnicamente. E a pesquisa, então, foi uma pesquisa grande, eu vou aqui passar rapidamente, queimar etapas, para que possamos depois discutir alguns desses itens, mas, esse assunto é um assunto técnico, é um assunto complexo, que tem, evidentemente, repercussões políticas, mas nós temos que ter um ponto de partida, que é o ponto de partida técnico. A manchete que eu daria para vocês, a manchete do que eu vou apresentar, ela é a conclusão, um dos itens da nossa conclusão final, que diz que 75,8% dos visitantes internacionais que vieram para a Copa das Confederações, pretendem voltar para a Copa do Mundo. Nós estamos com 76%, praticamente, de pessoas que pretendem voltar. Mas que pessoas são essas? Quem são essas pessoas? O que elas gostaram mais, gostaram menos, o que não aprovaram, a pesquisa vai dizer. E vocês vão ter, evidentemente, acesso a isso, e podemos trabalhar sobre isso de forma objetiva, que é o que tem feito também a Embratur, com pesquisas que são complementares a essas. Então, eu vou tentar correr, para que utilizemos bem o tempo, adiantando aqui, para que os senhores possam acompanhar, eu tenho que dirigir para... de baixo. Aponta é o contrário, atrás é a frente, a frente é atrás. Não está reagindo. Apontando para... Vamos ver aqui. Ele vai ligar aqui a chave geral. Se é a chave geral, não precisa... Então, essa pesquisa foi feita com 15.557 entrevistas, sendo que, da parte dos estrangeiros... Deixa eu voltar aqui. Não, tem que voltar aqui. Estou aprendendo aqui, rapidamente aqui. Sendo que, da parte dos estrangeiros, nós temos a soma de 3 mil pessoas, aproximadamente. Ela está dividida em duas partes. Porque essa Copa, para que nós entendamos melhor, principalmente no que ela projeta para a Copa do Mundo, nós temos que isolar um pouco os estrangeiros. Isolar para entender que são dois públicos diferentes, com comportamentos e avaliações um pouco diversas. Mas é um público, eu diria, muito grande, que permite uma fidelidade muito boa aos itens que foram achados. São Paulo, então, foi o maior emissor interno, com quase 30%. E essas pessoas que vieram para, ou foram para os jogos, tinham os jogos como seu principal objeto de viagem, o próprio jogo. Os 14% aí, mais ou menos, são pessoas que também foram aos jogos, aproveitando a sua passagem. A média de estrada foi de 4,33 noites na cidade-sede, e tem ainda um índice de permanência a mais nas cidades do entorno. Recife, aqui tem o nome de noite, que é o que mais se prolongou, seguido em Salvador, Fortaleza. E hotéis e similares têm um índice de 60,5%, com a questão de casas e amigos e parentes, ainda forte, porque é uma presença grande aqui de brasileiros, portanto, isso vai ficar mais claro quando nós olharmos os estrangeiros, que os números são diferentes. Então, o público, o gasto médio nas capitais foi superior, tanto na cidade-sede, quanto no total da viagem pelo Brasil. Esse número é bem superior ao gasto de outras pesquisas pesquisas que são feitas desde 2004 na própria FIP, sendo que os visitantes residentes em outras unidades federativas brasileiras aparecem como o segundo perfil de público, que mais gasta, e por fim os residentes da mesma UF. Então, é o estrangeiro, depois outros estados, e depois o pessoal do próprio estado, porque aí a hospedagem cai, e casas e parentes sobe. Então, esse número de 4 mil é o número internacional, que vocês estão vendo aqui, acima da média histórica. O Rio de Janeiro foi a cidade onde os visitantes mais gastaram, com 948 reais em média, e a de menor gasto foi aqui, Recife, com 467. Brasília, per capita, teve o maior gasto, mas com a menor permanência. E Recife foi a cidade que registrou o menor gasto per capita, com maior hospedagem em casa de amigos e parentes, por isso se explica essa média mais baixa. É verdade também, em Recife teve uma grande repercussão em Porto de Galinhas, teve uma grande repercussão no entorno, que precisa ser avaliada, e é avaliada à frente no contexto. Com relação aos principais aspectos positivos, o que são os aspectos positivos, que aqui nós estamos olhando ainda os dois públicos, nacional e internacional, mas que se deslocaram para uma cidade e para outra. Hospitalidade do povo brasileiro aparece em alta. Lá na frente vai aparecer alguns problemas na questão da hospitalidade. Língua, idioma, vai aparecer, quando fizer parte internacional. Mas aqui, porque 50% dos brasileiros bateram na trave quando foi o contato e o problema da língua apareceu. Mas aqui a hospitalidade, isso aqui é cumulativo, não soma 100%, mas esse é o ranking daquilo que mais agradou, sendo que a hospitalidade do povo disparado em primeiro, praias e belezas naturais em segundo, os estádios aqui estão sendo bem lembrados, a organização de eventos do Estado muito bem lembrada, a cidade em geral, bem avaliada aqui na média, depois os passeios atrativos turísticos, depois segurança, aí vai caindo para a gastronomia, transporte público, diversão noturna, jogos, clima e organização em geral. O que acontece? Isso aqui são espontâneas, isso não é indução, isso é o que as pessoas falam, seu sentimento. A questão de preços aqui, de novo, o brasileiro está incluído aqui. Na frente eu vou fazer uma outra só com estrangeiros. Então, embora seja um item de maior reclamação para o público em geral, esse se apresenta como um problema localizado nos preços de alimentação nos Estados e em transportes públicos de algumas cidades, nessa avaliação, que foi a avaliação de todo o público. E aqui tem questões que vocês estão vendo aqui, claramente, vamos pegar o total aqui, que é mais fácil, esse azul aqui, alimentação no Estado. Vocês se lembram do problema que houve aqui. e que a FIFA agora tem, Flávio, se comprometido a mexer aqui. Você vê o problema que está aqui. 33% feliz e 70% infeliz com a alimentação nos Estados. Aí você tem o transporte público com 65% de satisfação, serviço de táxi melhor, restaurantes bem melhor, com quase 80%, alimentação no Estado, como eu falei, fraca, e os ingressos para a Copa das Confederações. Isso lá depois também se desdobra em quem tem ingresso, quem não tem ingresso também. Por outro lado, os preços dos restaurantes e táxis e meio de hospedagem foram, então, como eu disse aqui, avaliados de forma positiva pela maior parte do público, que não é o público internacional, mas o público geral. Aí nós vamos agora ver a parte que se projeta. Nós temos aqui uma Copa das Confederações com 25 mil pessoas estrangeiros. Nós vamos ter uma Copa do Mundo com 600, a expectativa é de 600 mil pessoas. Não sei se a Embratur tem algum outro nome, Flávio, mas é isso aí, né? E aí nós, então, fizemos essa pesquisa nos aeroportos das cidades-sedes da Copa das Confederações e em São Paulo que não teve o Copa das Confederações, mas vai ter a Copa do Mundo e foi um hub de distribuição das pessoas. É claro que muitas coisas que podem aparecer aqui estão sendo corrigidas. Aparece algum problema de transporte público, tráfego e acesso segundo a FIP, na avaliação da FIP. São obras que poderão ser corrigidas até lá mas que foram testadas e já nós temos uma noção da situação como ela foi. Então, está aí o público, média de 39 anos, a competição foi a motivação, 14,3% por noite foi a média. Isso que está dentro, segundo a FIP, dentro da média histórica de 2004 para cá, da lógica. Oteis similares com 74% são os principais meios de hospedagem. você vê que sobe em relação nacional porque aqui também tem estrangeiros que, brasileiros que moram nos países estrangeiros e vêm ver, então ficam alguns em casa de amigos e hospedagens alternativas também apareceram. Como eu disse, então 25 mil turistas internacionais e aqui algumas surpresas para alguns, para mim foi México com um número muito grande de turistas, 21,5%, foi bastante sofrimento. A Argentina não aparece porque não veio a Copa e eles não vieram torcer. Os Estados Unidos apareceu bem. No ano que vem é bem provável que os argentinos venham, evidentemente, muito mais, os chilenos, mas aqui o Uruguai logicamente que participou, o Japão, a Itália, a Espanha que participou, a Itália como participou, o Japão participou, então vocês veem que tem uma correlação aqui direta e é uma coisa que a FIFA sempre afirma. A vinda de turistas estrangeiros tem muito a ver com as seleções e com o grau de paixão no futebol daquele país. As cidades visitadas durante a viagem aqui rapidamente, o Rio de Janeiro disparado na frente, comprovando a suspeita que nós temos e as pesquisas, outras pesquisas que nós tínhamos, Flávio, que dão o desejo de todo mundo passar pelo Rio de Janeiro. O que pode lá na frente é meio dar um tranca-rua no Rio de Janeiro que vocês veem que teve uma movimentação aqui muito forte de 67,5% que chama a atenção e depois Fortaleza, Belo Horizonte, é isso que vocês estão podendo acompanhar. Eu não vou detalhar muito mais isso aqui. Houve uma grande participação de internet na tomada de decisão, portanto nós devemos cada vez mais na área internacional e mesmo na área nacional respeitar que tem uma mudança que aparece aqui. Nós estamos com 77% praticamente de pessoas decidindo suas viagens pela internet, usando menos as agências de viagem, que é uma mudança de maior autonomia do viajante. Então nós precisamos atensar, a Embraer tem feito um esforço nessa direção, mas nós temos que entender uma mudança radical nesse papel internacional e nacional do uso da internet. Aqui está então essa questão da preparação da viagem à internet disparado lá, que vocês estão vendo, na frente. Houve também a questão de viagem corporativa, que foi importante, mas se vocês olharem a internet realmente é a grande novidade, inclusive sobre agências de viagens, que estão aqui numa situação até proporcionalmente representando 11% desse perfil. O gasto per capita, eu já passei a estudar um pouco mais aqui, a FIP tem as explicações técnicas, mas são números que superam os números dos últimos anos. Esse turista gastou mais. Declarando ter gasto em média 4 mil reais, basicamente, o que é um gasto, se os senhores olharem aqui, 253 reais, é cerca de 100 reais mais acima do gasto do turista de 2011, 2012, segundo os nossos pesquisadores. Com relação às expectativas de viagem, isso aqui é muito importante. Aqui nós temos que olhar cientificamente e enxergar que as expectativas foram superadas para 24,4% das pessoas. Superar expectativas nos negócios é uma coisa muito importante, porque você realmente encanta por aqueles fatores de hospitalidade e tudo mais, qualidade dos estados. Nós tivemos 46,6% de atendidas plenamente, senador, senador, senador pai, a vaga está meio reservada. então, esse 46 com esse 24, se nós somarmos isso aqui, nós temos 67% de atendidos plenamente superados, ou seja, quase 70%, e para nós foi uma surpresa positiva, porque houve nesse período as demonstrações, houve um grande estresse nosso em relação a nossa autocrítica, o nosso receio, um país em desenvolvimento, comparado com Alemanha, com Inglaterra, sabe, um certo estresse, mas nós superamos bem e ficamos com um índice de insatisfação baixo, em torno de 5%, tanto para espectadores, quanto para o pessoal que trabalhou, se envolveu, quanto para o total, o que também é muito positivo, e se nós considerarmos o amplo espectro desse evento é bom, no Brasil nós temos uma certa ciclotemia de nos acharmos os piores e os melhores do mundo no mesmo dia, eu acho que nós não somos nem os melhores nem os piores, mas fomos bem, se apenas 5% ficarem insatisfeitos, nós temos que trabalhar para baixar aquilo ali, isso não está diferente dos turistas insatisfeitos em 2012, 11 e 10, é mais ou menos isso, então não houve um aumento, nós temos que baixar isso aí, e baixar também o atendidos em parte do 24.2, porque é disso que vive o aprimoramento contínuo nos negócios, que nós estamos falando aqui de negócios que atendem o turismo. Intenção de retornar ao Brasil, eu falei no início na manchete, por assim dizer, nós estamos com um índice muito bom, 76% querem voltar, para a Copa do Mundo, FIFA, o índice 76%, lembre-se que são só 25 mil pessoas no universo que nós estamos trabalhando em relação aos 600 mil, e outros períodos nós ficamos com 62,3%, ou seja, tem aqui o esporte e o futebol está claramente identificado aqui, e os que não pretendem retornar novamente, reflete aquele índice de satisfação que ficou registrado lá, e que nos dá uma certa consistência de pesquisa aqui em relação ao que foi falado logo anteriormente. avaliação positiva das cidades, então aqui, o que nós temos de ruim? Nós tivemos um problema em telecomunicações e internet, ruim, eu diria ruim, isso aqui não é bom, os números são quase de insatisfação de 44% das pessoas, é bastante preocupante isso aqui, se fazer uma Copa do Mundo com esse nível de insatisfação na área de telecomunicações é problemático, né, em sinalização turística, nós tivemos uma nota 7, nós temos hoje 150 milhões espalhados aí entre a cidade-sede de recursos que não estão sendo utilizados, recursos empenhados pelo Ministério do Turismo, 150 milhões de reais que não estão sendo usados e que até lá se forem usados, certamente nós teremos com outros esforços nós teremos dos estados e dos municípios, nós entendemos que isso pode ser bastante melhorado e deveria a partir daqui olhando esses 70 entender que nós precisamos puxar para, por exemplo, os nossos humildes taxistas que foram melhores aqui, os nossos taxistas foram bem, foram bem, né, o nosso transporte público eu diria que passou o teste, passou o teste, Salvador teve um problema um pouco maior em algumas relações, a segurança pública eu diria que uma preocupação muito grande de todos nós e que vai ser muito maior no ano que vem também nós passamos, nós estamos aqui com 7.8, a limpeza pública abaixo, então aqui nós temos aqui, o Rio até hoje parece ter um esforço de limpeza e de campanhas nesse sentido porque a expectativa aqui de limpeza nós poderemos, esses são os números que eu considero fora telecomunicações nós ministério com a FIP consideramos muito bons números à exceção de telecomunicações e internet mas que podem ser todos aprimorados até o ano que vem telecomunicações e internet apareceu mal na foto literalmente né vamos prosseguir aqui a variação positiva da cidade-sede restaurantes surpreenderam surpreenderam positivamente eu acho que o estrangeiro gostou da variedade e da condição dos nossos restaurantes foi a melhor melhor que diversão noturna e melhor que alojamento que foi bem também até no preço até no preço do restaurante está aprovado os preços vão ser vão ser mostrados lá frente né cai bastante isso aqui quer dizer o indivíduo gostou do restaurante depois ele disse não, está caro mas ele gostou então você teria um problema no restaurante se ele dissesse com raiva que ficou ruim para o custo então ele vamos dizer assim se incomodou num nível de uns 30% se eu não me engano né mostra não, mas só pra pra mostrar que eu sei o que vem pela frente entendeu a variação positiva aqui então o que não o que não foi bem você veja quando não é bom aparece duro aqui tá vendo dói é atendimento no seu idioma né você vê que a pesquisa ela ela está encorpada o suficiente pra gente perceber o que é nota 5 e o que é nota 7.8 né que quando vem no idioma estrangeiro aí fica claro o problema que é um país como o Brasil o voltinho insular que só fala português né desacostumado da relação internacional com pessoas até que conhecem a gramática inglesa mas não conseguem se expressar né no seu idioma aqui muitas vezes é inglês e espanhol né e e e é só pra terminar aqui o raciocínio e serviço de atendimento de câmbio bancário você vê que nós temos bons serviços de banco no Brasil e não foram tão bem avaliados quanto os nossos restaurantes né por quê porque provavelmente os bancos são bons mas os sistemas de câmbio dos bancos são praticamente internos as casas de câmbio no Brasil não são como no exterior onde você troca a moeda conversível né então é difícil muitas vezes achar uma taxa de câmbio aqui mais difícil que em Nova York ou em Paris ou Berlim né a questão dos preços seu interesse então aqui os preços recebendo de modo geral mais avaliações positivas do que negativas com exceção dos valores da alimentação no estádio que doeu aqui ó uma crítica pesada né mais de 60 de 52% das pessoas né não gostaram né 52% do total do público que transforma no item mais mal avaliado de toda a pesquisa os preços melhor avaliados foram respectivamente transporte até o destino e restaurantes de novo os restaurantes caem do 90 e tanto para 70 né por conta de preço né então tiramos uma nota mais do que 9 para a nossa gastronomia mas quando chega no preço perdemos aí 20% do sentimento favorável né temos uma uma perda né e transporte até o destino nós entendemos que foi bastante razoável né alimentação no estado como eu disse foi para baixo ingresso para a copa do mundo acima de 7 né e preços em geral então realmente se você olhar nós chegamos aí perto de 60% na média sendo um ponto sensível a questão cambial a evoluir como está evoluindo com o crescimento da taxa de juros nos Estados Unidos maior atratividade das letras americanas toda a macroeconomia indica né se não uma manutenção da situação atual mas não indicam o retorno ao dólar a 2 né então esse 20% de desconto que nós tivemos aqui nós poderemos ter na copa do mundo essa mudança de patamar pode ser favorável em relação a esse conjunto então eu digo restaurantes preços estão nesse patamar né táxi também você vê aqui que vale né e o ponto fraco de novo foi alimentação nos nos estádios então rapidamente aqui opa o que que eu olho aqui é como é que volta não sei como é tinha quantas ali ainda tá essa última eu estou com problema eu vou fazer daqui mesmo vou terminando deputado a última é a seguinte que eu não consegui expor ali não tem mais uma só avaliação geral então foi assim aprovada pela maior parte dos turistas internacionais entrevistados o conforto no estádio e o estádio de modo geral foram avaliados positivamente por quase toda a totalidade do público ou seja mais de 95% os itens que obtiveram mais reclamações foram processos de compra dos ingressos com quase 30% de avaliações negativas e o serviço de alimentos e bebidas dentro do estádio com 35% então eu vou repetir para vocês aqui transporte para o estádio positiva transporte eu não estou colocando lá transporte para o estádio 77% positiva sinalização do estádio 85% positiva serviço de alimentos e bebidas só 64% positivas banheiros dos estádios 86% positivas atendentes e funcionárias no estádio 93.3% positivas ou seja o serviço de atendimento do estádio tirou quase nota 10% conforto no estádio padrão FIFA agora 96.8% estádio de um modo geral 96.9% o que cai processo de compra de ingresso 72% e organização geral então baixa para uma média de 84% em sumo então nós tiramos uma média se misturarmos o estádio com as cidades uma média entre 7.5% e 8% sendo que os estados fora a questão do preço dos alimentos lá dentro foi a 95% então assim sem ufanismos e sem derrotismos no conjunto foi muito melhor do que o estresse que provocou justamente as melhorias necessárias né Flávio para que não tivesse sido pior então foi melhor porque houve estresse houve a preocupação o orgulho brasileiro entrou em campo os esforços foram feitos e o que eu diria aqui para concluir é assim o patamar é alto os resultados foram bons e os problemas estão identificados a pesquisa com 15 mil entrevistados permite a gente entender o processo sobre o qual nós estamos vivendo um processo de de grande evento e que vai se expandir evidentemente no ano que vem e daqui nós podemos evidentemente que isso aqui é uma síntese da síntese de uma síntese que isso é uma pesquisa muito longa muito ampla mas que será distribuída para todos os órgãos competentes no âmbito do GECOPA deverá ser fartamente discutida para que se possam aumentar as notas médias até lá eu passo de volta a palavra ao deputado agradeço a oportunidade e me coloco junto com a minha equipe e com a FIP que está aqui presente o nosso Rui Barbosa que é o Fabrício e está aqui para aquelas perguntas que os senhores acharem interessantes e para o registro da imprensa muito obrigado obrigado senhor Vinícius um grande amigo e companheiro do turismo brasileiro e que nos honra com a sua presença e parabenizá-lo pela bela exposição passo a palavra nesse momento ao nosso querido amigo presidente da Embratur Flávio Dino que sempre tem um prazer estar aqui conosco e também prazerando todos nós aqui com a sua presença eu queria ressaltar que Flávio Dino não só foi um orgulho dessa casa mas é uma pessoa que tem feito um excelente trabalho na presidência da Embratur mostrando um compromisso com o turismo brasileiro então como presidente dessa comissão eu queria fazer esse registro isso é uma pessoa extremamente sempre acessível a estar em nossa comissão da mesma forma como o senhor Vinícius o ministro Gastão então eu queria fazer esse registro e passar a palavra ao nosso querido amigo e companheiro Flávio Dino senhor presidente Valadares Filho em primeiro lugar agradeço a gentileza do convite assim como as gentis palavras a acolhida sempre fraterna é realmente um prazer renovado estar aqui na Câmara que continua a ser no certo sentido a minha casa já que é a casa de todos os brasileiros cumprimentar cumprimentar o Vinícius saudar meus queridos colegas assim os chamo porque assim considero deputado João Moraes deputado Benjamin Maranhão deputado Popó de quem eu sou fã deputado Danley deputado Hélio Santos deputado Afonso Ramos deputado Vicente Cândido cumprimentar Muito bem Muito bem Presidente Olha que não são eleitores do Maranhão imagina se fosse Mas eu vivo disso e eu tenho essa esperança vai que eles conheçam alguém Saudar todos os servidores da casa toda a imprensa todos os companheiros que aqui estão O nosso amigo Vinícius já fez uma exposição exaustiva sobre a avaliação da Copa das Confederações de muita qualidade com dados da FIP e eu vou apenas me permitir fazer três grupos de comentários que a meu ver Sr. Presidente Valadares Filho contribuem para a reflexão dessa comissão e dessa casa Primeiro grupo de comentários diz respeito a questão da competitividade preço e qualidade dos produtos e serviços turísticos Essa é a agenda mais importante do turismo brasileiro Nós temos hoje sim dificuldade com preços todos aqui conhecem experiências múltiplas nas suas famílias vizinhos amigos que comentam por exemplo alguém para sair hoje de Porto Alegre se ele quiser ir a Lisboa ou a Fortaleza muito provavelmente será mais barato ele ir a Lisboa Todos nós sabemos aqui descrever essas hipóteses imaginemos a Paraíba que antes de ser do deputado Benjamin Maranhão é da deputada João Moraes que tem uma bela praia um cidadão dos Estados Unidos acorda com vontade de ir à praia e aí ele diz bom vou à praia e ele vai pegar um avião dos Estados Unidos vai descer sendo otimista em Brasília ou em São Paulo depois ele vai pegar ele já fez nove horas de voo aproximadamente quiçá onze depois ele pega um voo para Paraíba de mais três horas três horas e meia também sendo otimista antes ele teve que passar no consulado para pegar o visto pagou pelo visto ele, a mulher e os dois filhos tudo isso para ir na praia na Paraíba tudo perfeito com um detalhe no meio do caminho tem um caribe e ele descobre que para ir ao caribe ele vai gastar dez vezes menos ele não precisa de visto e o voo dura só três, quatro horas é claro que a não ser que ele esteja apaixonado por uma paraibana ou por um paraibano é certo que ele vai preferir o caribe então essa agenda a agenda da competitividade seu presidente é a agenda mais importante e a gente não pode fugir dela e eu queria aqui dizer sobre o que eu acho que está sendo feito e deve ser feito em primeiro lugar é fato que a desvalorização cambial ou a diminuição da sobrevalorização do real frente ao dólar nos ajuda como o Vinicius até apontou de fato ajuda que nós tenhamos preços melhores mas é preciso na minha perspectiva e divido com essa comissão ampliar a concorrência nós precisamos ampliar a concorrência mais produtos mais serviços para ter preços melhores em segundo lugar aumentar a fiscalização hoje você não tem um sistema organizado de fiscalização das atividades turísticas sequer a lei geral do turismo prevê uma função de fiscalização de órgãos do turismo nós estamos nesse caso da questão da fiscalização intensificando as parcerias com os PROCONS vamos começar agora um programa e vamos começar por Belo Horizonte deputada Jô no dia 27 de setembro e depois iremos ao Rio no dia 3 de outubro em que nós vamos fazer reunião com os operadores do turismo locais apresentar normas que existem no Brasil a necessidade que todos cumpram as normas exatamente para a gente ter serviços de melhor qualidade ou seja no preço nós temos o câmbio e temos que ampliar a concorrência já que obviamente não se cuida de nenhuma hipótese de tabelamento e no que se refere a qualidade acho que falta muita fiscalização e a saída que nós adotamos em relação a isso foi exatamente nos dirigirmos a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça para organizar um programa em parceria com os PROCONS nesse primeiro momento com as cidades-sedes da Copa exatamente visando uma atitude pedagógica preventiva no sentido de todo o trade turístico se adequar a certos padrões de qualidade e com isso nós possamos ter avaliações melhores o segundo grupo de comentários e são apenas três diz respeito a voos não existe turismo no Brasil e turismo para o Brasil sem avião é um modal que tem uma hegemonia absoluta pelo tamanho do Brasil e pela localização geográfica do Brasil nós não temos uma malha ferroviária nós não temos uma integração infraestrutural com nossos vizinhos nós não temos fronteiras a não ser com nossos vizinhos sul-americanos e ainda assim temos algumas barreiras naturais como a cordilheira dos Andes e a floresta amazônica então o turismo no Brasil depende muito de avião e hoje a gente enfrenta um severo problema de oferta e de preços na questão da aviação e aí senhor presidente senhoras e senhores parlamentares acho que três itens são fundamentais dois que tem um sentido mais estratégico e um tem um sentido mais tático sentido mais estratégico em primeiro lugar aviação regional a presidenta Dilma lançou um programa de aviação regional e creio senhor presidente que é uma tarefa primordial dessa comissão peço permissão para sugerir acompanhar a implementação desse plano de aviação regional discutir com a SAC chamar ver quais são os aeroportos eu tenho me dirigido constantemente e sempre muito bem recebido pelo ministro Moreira Franco mas nós sabemos que nós precisamos de voos regionais e aqui volto ao exemplo se um cidadão hoje aqui está o deputado Helio Santos que mora em Açailândia vizinho à Imperatriz e ele quiser sair de Imperatriz para ir para Paraíba ele vai fazer uma viagem internacional provavelmente ele vai viajar passar quase 24 horas viajando ao passo que se ele pegasse um voo para Brasília e fosse novamente para Miami ou para Lisboa sairia mais barato e demoraria menos tempo então sem uma malha aérea baseada na aviação regional é muito difícil intensificar os fluxos turísticos no Brasil então a aviação regional é realmente muito importante e aqui me refiro não só a aeroportos porque nós já temos uma boa infraestrutura aeroportuária no Brasil precisamos aumentar mas me refiro sobretudo a companhias aéreas hoje nós temos um regime de virtual do Apólio embora há quem discorde disso o fato é que nós precisamos de companhias aéreas regionais que consigam operar esses voos e em razão da dinâmica do próprio capitalismo pela lógica da concentração de mercado é preciso que haja subsídios econômicos à constituição de novas companhias como o plano de aviação regional prevê o segundo tema também de sentido mais estratégico diz respeito a uma maior integração no que se refere ao continente sul-americano a União Europeia fez isso há 15 anos atrás permitiu que as empresas dos vários países pudessem fazer a chamada cabotagem e isso no Brasil ganha uma atualidade na medida em que houve uma aquisição da TAM pela LAM e uma parceria muito intensa da Gol com a Delta então não há sequer risco de desnacionalização porque se esse risco de fato existisse já teria ocorrido a desnacionalização o que me parece é que do ponto de vista dos consumidores sejam nacionais sejam estrangeiros nós precisamos de diversificação de oferta e o caminho mais rápido já que nenhum de nós aqui pode comprar avião e constituir uma companhia aérea amanhã é utilizar as companhias aéreas existentes como a União Europeia fez há 15 anos atrás digo em suma que nós devemos na minha perspectiva avançar para uma espécie de política de céus abertos pelo menos na América do Sul de modo a permitir que mais empresas possam voar no Brasil ligando mais destinos e com isso nós termos preços e serviços melhores fico imaginando o deputado Afonso Rã que foi atleta eu acho que foi o deputado Darlay que foi também ambos já aposentados no momento longínquo de suas vidas mas imagino que por terem mais de 1,80m quanto sofrem para chegar ao Rio Grande do Sul imprensado no voo da TAM que adota ou da GO sei lá de quem for que adota aquela distância que nós sabemos o suficiente apenas para a pessoa respirar se o cidadão da frente reclinar o assento corre o risco de comprimir o diafragma e a pessoa perder o ar então é mais ou menos essa situação dos consumidores no Brasil sejam nacionais sejam estrangeiros então nós precisamos aumentar o número de companhias melhorar a concorrência afinal vejam só repito trata-se de um comunista defendendo o capitalismo ou seja nós precisamos de mais empresas mais mercado porque o regime de monopólio se presta exatamente a superexploração a práticas abusivas a distorção no mercado como infelizmente nós estamos assistindo finalmente seu presidente ainda nesse eixo voos domésticos internacionais há um tema tático que eu também sugiro a vossa excelência que essa comissão se debruce imaginemos que a seleção da Alemanha tenha a honra de jogar a primeira fase da copa em Porto Alegre e por um desses caprichos do destino ela não se classifica em primeiro e vai jogar a segunda fase não onde ela imaginava que ela iria jogar mas vai jogar vamos imaginar em Cuiabá e os torcedores da Alemanha vão querer se deslocar de Porto Alegre e Cuiabá para acompanhar o seu time eles vão se dirigir ao aeroporto Salgado Filho e vão dizer eu quero acompanhar a minha seleção e vão descobrir ou que não tem voo ou que se tiver voo a passagem custa 5 mil reais eles propriamente não vão sair felizes nós podemos antecipar prognosticar com 10 meses de antecedência que é preciso portanto um plano de logística especial para os 30 dias da copa disse isso ao ministro Moreira Franco ainda na semana passada e acho que essa comissão pode contribuir com isto ou seja a malha aérea comercial existente é insuficiente para dar conta da demanda adicional não apenas de seleções que terão obviamente os seus aviões mas de torcedores da imprensa especializada dos turistas brasileiros que vão querer acompanhar e essas conexões hoje existentes não se prestam a esse momento excepcional por isso acho que esse também é um tema essencial e finalmente o terceiro grupo de comentários diz respeito a comunicação em outro idioma de fato tanto na Rio Mais 20 quanto na Jornada Mundial da Juventude na Copa das Confederações sempre aparece esse obstáculo e em nove ou dez meses nós não iremos ensinar a população inteira a ter um inglês fluente isso não é realista o que é que nós estamos fazendo hoje na Embratul nós estamos preocupados preocupados com os meios de suporte aos turistas estrangeiros intensificar a internet e as ferramentas mobile em celular e ter uma boa rede de centros de atendimentos a turistas isso sim é realista ou seja ter um ponto de referência que vá desde o tablet ou do celular até a internet propriamente dita e até centros de atendimento a turistas espalhados nas doze cidades-séries para garantir esse suporte e aos turistas estrangeiros que nos visitarão a copa claro sem prejuízo dos esforços de aprimorar o nosso povo sobretudo os recursos humanos relacionados ao turismo no que se refere a outros idiomas esses são os três grupos de comentários seu presidente e quero finalizar fazendo uma um conjunto de sugestões do que diz respeito a mudanças legais que é afinal a razão de ser desta casa do parlamento três sugestões apenas em primeiro lugar é preciso redesenhar as competências do ministério do turismo e da embratur isso ficou mal resolvido mal feito porque a embratur tem 65 66 anos quase de vida ela é de 65 vai fazer 50 e poucos anos de vida ela 66 para 2014 vai dar quantos anos 50 quase 60 anos um monte mais velho que nós todos que estamos aqui então a embratur com relação do deputado velho claro a embratur a embratur é muito anterior ao ministério o ministério foi criado não ficou claro o que compete a cada um então é preciso mexer na lei geral do turismo e deixar claro o que cabe ao ministério do turismo o que cabe a embratur e transformar a embratur numa agência de promoção do turismo nacional e internacional concentrar toda a atividade de promoção de apoio à comercialização voltar a ser empresa pública e não uma autarquia para ter mais flexibilidade e concentrar na embratur toda a parceria com o mercado e a promoção nacional e internacional e deixar com o ministério todas as demais atividades inclusive as atividades de fiscalização e de sanção que hoje não existem a segunda ordem de sugestões a segunda sugestão acerca de questões legais diz respeito às desonerações tributárias nós temos fizemos algumas desonerações no ano passado quando eu digo nós é governo e congresso nacional é preciso avaliar senhor presidente essas desonerações ver como a hotelaria reagiu diante dela os parques temáticos a própria aviação e examinar as outras desonerações que estão sendo requeridas pelo setor o próprio setor de aviação hoje solicita uma desoneração de ICMS sobre combustível de aviação nós sabemos que Brasília por exemplo reduziu recentemente o ICMS ou quem sabe desonerar o PIS cofins do combustível de aviação são temas que são questões legais que transitam essencialmente pelo parlamento e para concluir a terceira sugestão também de ordem legal diz respeito ao orçamento eu vejo muito recentemente o Cafu capitão da seleção pentacampeã me visitou na Embratur e disse assim com um projeto muito bom e disse Flávio eu viajo o mundo todo e não vejo propaganda do Brasil nos aeroportos por que isso acontece? eu respondi Cafu porque nós não temos dinheiro objetivamente é essa questão o Brasil cresceu de importância quer ser uma potência turística e para isso tem que ter promoção internacional sem promoção internacional que custa muito caro publicidade é uma brincadeira cara publicidade é uma atividade cara não é só dizer ah eu quero colocar o anúncio no aeroporto isso custa muito dinheiro eu leio assim com certo espanto é verdade de vez em quando pessoas que são versadas em turismo que dizem assim e a China e a Rússia agora eu me pergunto de que vale eu colocar uma placa na China por ano absolutamente nada eu prefiro não fazer ou colocar um anúncio no aeroporto de Moscou por ano durante uma semana é preferível não fazer então nós estamos focando cada vez mais nas nossas atividades quando eu cheguei na Embratur nós tínhamos 40 mercados prioritários eu reduzia 18 mercados prioritários e agora em Los Angeles nós vamos lançar uma campanha publicitária nova fundada na preparação do Brasil para a Copa e eu vou ter que focar 6 mercados apenas porque não tem dinheiro para fazer nos 18 prioritários então essa é a realidade seu presidente que eu queria dividir com muita clareza com muita transparência porque essa é uma realidade claro de toda a esplanada mas que ganha contorno de dramaticidade nós com um orçamento de 150 milhões de reais para atividade fim por ano para fazer promoção internacional em 18 países em 20, 30 países é rigorosamente impossível nenhum país do mundo faz isso então nós se nós queremos de fato aumentar o número de turistas chegar a 10 milhões de turistas nós precisamos de uma emenda de comissão essa conversa todinha é só para te dizer isso que para o orçamento de 2014 é muito importante que a comissão de turismo aprove uma emenda de comissão para a Embratur não é para o Ministério do Turismo apenas porque se é para o Ministério do Turismo sempre tem um problema lá interno então é preciso que seja em outras palavras eles ficam com dinheiro é isso que eu quero dizer eu quero dizer concretamente é o seguinte nós precisamos de uma emenda para a promoção internacional e falo isso assim com toda tranquilidade primeiro que eu estou numa casa em que a transparência é necessária com toda responsabilidade mas falo com muita serenidade acima de tudo porque não é em causa própria todos vocês sabem que eu não serei presidente da Embratur no próximo ano portanto eu não estou defendendo recursos para eu executar todos sabem que o ministro Gastão Vieira não será ministro do turismo no próximo ano então não há fulanização nesse debate não é a questão da Embratur ou do Ministério sobre a gestão de AOB é uma situação do país se nós queremos eu leio sempre repito com muito espanto muita estupefação por parte de entendidos no turismo dizendo assim ah mas o México recebe 18 milhões de turistas e o Brasil só 6 milhões não são mais 5 são 6 é claro o México fica colado nos Estados Unidos e 80% desses 18 milhões são de norte-americanos a Paris a Torre Eiffel recebe mais turistas do que o Brasil claro a Torre Eiffel fica em Paris Paris fica na França a França fica na Europa é claro que a Torre Eiffel vai receber mais turistas na situação atual do que o Brasil porque 85% do turismo na Europa é feito por europeus porque tem trem porque tem avião barato as pessoas viajam dentro do continente não é não são 80 milhões de brasileiros ou argentinos que viajam a Paris são cidadãos da Alemanha da Espanha da Itália que viajam no turismo chamado intra-regional ou seja nós podemos crescer muito nós podemos chegar aos 10 milhões de turistas e está ao alcance da nossa mão temos uma grande exposição hoje internacional o Brasil é um país hoje desejado muito bem avaliado com todas as pesquisas que são feitas apesar das inúmeras dificuldades de lei outro craque do passado aqui a comissão é cheia de craque do passado eu já homenageei aqui o Afonso e o Darley e o Romário também agora homenageando eu era bem criancinha você jogava no final no meio campo do Fluminense eu lembro bem camisa 8 não é isso? eu tinha 6, 7 anos mais ou menos então mas é verdade isso que é abusar do carinho que a gente tem com ele então então seu presidente concluindo é preciso para nós chegarmos no patamar mais alto para essa atividade que hoje corresponde a 4% do PIB quase gera mais de 10 milhões de empregos é preciso investir dinheiro em promoção internacional em qualificação para poder transformar o Brasil numa potência turística eu sei que isso é possível e está é uma meta factível ainda para esta década e eu quis seu presidente dividir com vossa excelência e com os parlamentares aqui presentes todos que nos assistem esse conjunto de preocupações fruto de dois anos de exercício sério como eu faço em todas as funções públicas que exerço da tarefa de presidir a Embratur então dois anos de reflexão eu procurei condensar aqui nessas observações e sugestões porque eu acredito muito no turismo brasileiro e quero que ele cresça se desenvolva e para isso creio que essa agenda tem de algum modo ser percorrida muito obrigado obrigado querido presidente Flávio Dino eu queria registrar aqui a presença do senhor Cid Blanco ele que é superintendente da autoridade pública olímpica obrigado pela presença na tarde de hoje na nossa audiência pública da nossa sessão deliberativa ou seja da nossa comissão queria agradecer mais uma vez ao presidente Flávio Dino para abenizar pela bela explanação pela forma brilhante que sempre coloca as questões relacionadas ao turismo e também os seus pontos de vista e passaremos agora a sessão de debates tem uma lista de inscritos o deputado Copó o deputado Vicente Cano o deputado João Moraes o deputado Afonso Rã e a deputada Rosinha Daderpol mas começarei pelo não pelo presidente mas sim pelo autor do requerimento foi tratado aqui pelo Vinícius e também pelo nosso presidente Flávio Dino uma questão da língua que foi uma das grandes dificuldades que nós tivemos relacionada a Copa das Confederações inclusive a nossa imprensa ela publicou alguns trechos de turistas inglês turistas e outros países também colocando a dificuldade de sempre encontrar uma pessoa que pudesse orientar falando a língua americana ou seja a língua estrangeira para que pudesse facilitar o trânsito e as informações aos turistas em nosso país então perguntaria não só ao nosso querido Vinícius mas também ao nosso presidente Flávio Dino com as suas medidas e as preocupações relacionadas a esse ponto que inclusive foi tocado pelo senhor Vinícius na sua explanação porque isso foi um dos pontos também questionados em relação aos pontos negativos da Copa das Confederações um outro questionamento que queria fazer também igual forma aos dois convidados é a questão também da sinalização eu sei que não é bem uma atribuição da Embratul mas o Flávio Dino como uma pessoa extremamente envolvida com o tema hoje também pode dar sua sugestão sua opinião e o nosso querido Vinícius vai falar sobre isso como é que anda também foi uma das questões também reclamadas da interpretação da sinalização também de como elas não só estão sendo colocadas mas também a maneira que elas foram escritas ou seja houve também dentro daquilo que a gente pôde ver de algumas reclamações dos turistas essa preocupação uma outra questão que não é bem atribuição nem da Embratul nem do Ministério do Turismo mas é uma questão também muito importante para o desenvolvimento turístico de qualquer país é a questão da segurança também ouvi depoimentos pela imprensa e também tivemos a oportunidade de verificar isso em loco a questão também de alguns turistas que tiveram seus cartões de crédito roubado seus passapostos lógico que são questões pontuais não são questões generalizadas mas também queria saber tanto do Ministério como da Embratul como é que anda essa preocupação apesar de não ser uma atribuição direta de ambas as pastas e por fim eu queria antes de fazer essa pergunta parabenizar o presidente Flávio Dino que tem defendido uma bandeira muito importante não só relacionada a questão da rede hoteleira do preço das diárias mas também relacionada às passais aéreas e eu inclusive daqui a pouco terei uma audiência com o ministro Moreira Franco onde irei levar a preocupação também da nossa comissão de turismo e desporto relacionada a esse tema vamos conversar sobre aquilo que o governo vem fazendo não só em relação ao Ministério do Turismo a Embratul que vai ser dito agora pelos dois representantes mas também pelo Ministério da Aviação Civil quais são os pontos que tem nos preocupado mais e aquilo que o governo tem tomado de providência então antes de fazer essa pergunta ao presidente Flávio Dino eu queria lhe parabenizar nem defender dessa bandeira publicamente inclusive não ter sido muito simpático ao meio mas isso é o papel do presidente da Embratul é o papel daqueles que querem o turismo cada vez mais competitivo como acabou dizer V. Exª também na sua explanação então essa era a última pergunta que eu queria fazer ao Sr. Vinícius e ao nosso presidente Flávio Dino em relação à preocupação não só do Ministério como também da Embratul relacionado à rede hoteleira não só na questão das tarifas mas também na sua melhor infraestrutura na questão dos leitos mas também as opções de voos do nosso país mas também o preço das passagens aéreas então esses eram os meus questionamentos vamos fazer nós podemos fazer em bloco nós temos mais 5 inscritos eu já fiz as perguntas poderemos passar para mais 2 inscritos presidente eu não sei em que ordem eu estou aí eu tenho que sair gostaria de deixar um posicionamento se pudesse me colocar no primeiro bloco o deputado Popol V. Exª abre mão para o deputado Afonso Rã então passaremos muito bem passaremos a palavra em ordem ao deputado Afonso Rã deputado Popol depois ao deputado Vicente Cânido então nós faremos esse bloco e posteriormente faremos o bloco da Gil Moraes do Paulo da Rosinha da Depol e do meu amigo Delen da Taverna vou pedir da Taverna ao meu amigo Delen então com a palavra o deputado Afonso Rã vamos lá V. Exª eu vou pedir aos meus companheiros a minha querida Jô é questão de um minuto quer dizer é mesmo muito mais para saudar eu espero o Rã falar até porque ele conhece a dinâmica da casa tem dois compromissos como eu saí na frente aqui o secretário Afonso Rã bom primeiro lugar é uma satisfação estarmos debatendo a questão do turismo e a potencialidade do nosso país e cumprimentando o doutor Vinícius nosso secretário nacional de política e turismo ministério de turismo eu lembro quando ele ingressava na função e nos encontramos numa audiência aqui acho que é um ano atrás e depois em seguida em gramado num dos grandes eventos eu vou me referir a uma deficiência e uma carência que nós temos num ponto turístico do Brasil que recebe mais de 5 milhões de pessoas no ano e não tem aeroporto então eu vou voltar nesse tema e queria cumprimentar o deputado nosso presidente lembrator Flávio Dino que inclusive há poucos dias em representação aqui a nossa comissão nós fomos numa atividade justamente com o ministério ou a secretaria de aviação com o ministro da aviação Moreira Franco e onde inclusive tem sido feito um diagnóstico de desempenho dos aeroportos e depois eu tive a oportunidade aqui de relatar um pouquinho do que lá vimos e cumprimentar e evidenciar os esforços de reconhecer o que está sendo bem feito no âmbito dos funcionários no âmbito das instituições e também montar uma agenda positiva para os nossos grandes eventos e consequentemente deixar um grande legado eu também queria até porque o que disse aqui eu não pude acompanhar a fala do doutor Vinícius mas acompanhei a fala do presidente Fábio Dino e aqui uma das reportagens que fala diz assim uma empresa uma revista economia e diz distante do mundo o turismo o número de estrangeiros em visita ao Brasil está relativamente estagnado enquanto o setor e o governo vivem suas dificuldades aqui fala até numa palavra conflito mas eu quero transformar essa matéria em dado de positividade para nós avançarmos em termos de futuro aqui fala também que o Brasil está na posição 51 em termos de turismo no mundo e na verdade nós estamos aí com os grandes eventos e com um cenário de oportunidade extraordinário aqui ela também relata alguns comparativos inclusive por exemplo a força em relação ao circuito de turistas a França tem 83 milhões de turistas estrangeiros os Estados Unidos 62 milhões quase 63 a Espanha 57.7 e o Brasil aqui fala ainda em 5,8 mas é dado de 2012 aliás de 2011 acho não 2012 foi isso nós vamos chegar em 13 a 6 nós estamos falando em 6 milhões e tem uma fala sua e ela fecha exatamente dizendo assim a fala do presidente da Embratur Flávio Dino temos uma execução orçamentária excelente de 96% em 2012 se tivesse mais recursos a gente gastaria ou investiria e tem uma fala do ministro Gastão enfim e o dado que também falando em termos de representações setorais fala também que o Brasil está em evidência há 5 anos por conta dos eventos esportivos mas mesmo assim não conseguimos vender a nossa potencialidade então me parece por aí poderíamos seguir debatendo e pegando algumas questões que estão de objeto dessa revista ou de tantos momentos nós definitivamente precisamos investir mais no turismo porque quando o governo se propôs que foi a nação mas quem buscou foi o governo foi através do presidente Lula e dos nossos governantes o governo buscou a Copa do Mundo e nós buscamos a questão também das Olimpíadas e das Paralimpíadas como um cenário de fazermos um acontecimento mas é um contraditório porque nós promovemos nós estamos investindo milhões bilhões bilhões mas nós não estamos investindo na essencialidade das instâncias de competência que é e é verdade acho que é importante fazer essa reflexão e não é para transferirmos responsabilidade é para nós buscarmos solução e encaminhamento por que que é o ministério que mais tem contingencionamento se o turismo é a principal indústria na maioria dos países que mantém nesse momento em crise na Europa os países que sobrevivem a situação conjuntural econômica é tem sido os países do turismo a indústria do turismo é a âncora de sustentação vê aí Portugal Portugal que está recuperando começou a dar positivo qual é o balanço que foi ver é no turismo o item número um da sua recuperação econômica e o Brasil está nesse dilema ou nesse contraditório que é um paradigma a ser rompido por que que sempre que se faz um contingencionamento onde é que corta mais sempre no turismo então definitivamente nós estamos sem a efetividade de políticas públicas de caráter de médio e longo prazo como é que se investe tanto em estados como é que se investe tanto na busca e tem que ficar um legado mas nós não investimos na essência queria também me somar com a ideia e achei não sei se pode ser uma iniciativa legislativa até falei aqui a minha assessoria de que a Embratur possa promover e fazer a promoção não só no exterior mas a promoção no Brasil porque o turismo interno e vimos agora pelos números da Copa das Confederações e dia a dia está alavancando a questão do turismo interno o brasileiro está viajando mais e aí eu vou chegar também na necessidade dos aeroportos regionais então eu queria voltar onde eu iniciei a minha fala em relação a Gramado é absurdo nós temos um dos maiores destinos de turismo uma população de 32 mil habitantes recepciona 5 milhões de pessoas quem é que não foi a Gramado e quem tem ido sempre recomenda mas não tem um aeroporto tem que passar por toda a área urbana de Porto Alegre pela região metropolitana e aí eu quero dizer que eu fui atrás junto ao Ministério o Ministro da Aviação e junto à Secretaria de Competência dos Aeroportos para ver a questão de projeto e estabelecendo tem tantas prioridades onde é que se estabelece o aeroporto regional de Gramado e que tem como base o município de Canela pedi o estudo trouxe o que eu pude lá do estado trouxe alguns prefeitos e a gente ainda não tem nós estamos dependendo do que eu tenho informação e aí pedi ao nosso presidente ou uma correspondência ou uma agilidade porque efetivamente os aeroportos regionais eles é que vão conectar o Brasil porque nós não temos ferrovias agora quando nós estivemos na Espanha estive na África do Sul tive a oportunidade de ir a Londres em alguns países que a gente já viajou em outras oportunidades todos eles tem uma estrutura de trens de alta velocidade nós temos fluxos outros e nós aqui no Brasil nós não temos dadas essas distâncias então na minha opinião pedi a celeridade em relação ao plano inclusive até um debate aqui na nossa comissão para aprofundar o tema dos aeroportos regionais dessa prioridade e estabelecer cronograma nós não podemos depender só dos 20 maiores aeroportos que são os aeroportos efetivos para a Copa do Mundo então imagino que a gente possa pedir essas providências e demais é fazer um comentário de que se o número é pequeno a potencialidade é grande e colocar aí com todas as letras que aqui nós estamos através da internet nós estamos fazendo um debate temos duas autoridades importantes de representação das nossas políticas mas definitivamente nós precisamos investir efetivamente no turismo e não é tem gente que entende que turismo é gasto que turismo é investimento com potencialização de resultado econômico mas principalmente não há segmento mais horizontal de capilaridade maior de geração de empregos que atividade turística das pessoas mais simples e com a preparação e aí para finalizar a questão da capacitação e qualificação nós temos muitos problemas lá no ministério mas nós temos que correr eu disse aqui outro dia que a copa do mundo não falta mais quatro anos dois anos um ano está faltando menos de nove meses agora é uma gestação diz aqui o deputado Hélio então eu queria dizer que nós precisamos dar ênfase essa proposta em relação a questão de nós incrementarmos está faltando publicidade interna no Brasil parece que não vai haver a copa só se fala de problema e nós não potencializamos tudo que está sendo feito até porque existe um hábito o que está bom ninguém valoriza e não dá manchete então nós definitivamente precisamos alavancar o desenvolvimento do país tratando como pauta primeira a questão do turismo era isso senhor presidente e cumprimento eu tenho duas reuniões externas uma inclusive com o presidente da Embrapa agora e até o presidente já me solicitado para o substituir e eu vou ter que em seguida me retirar mas fiz questão de deposicionar porque são perguntas que uma vez elas sendo respondidas aqui na comissão elas tem bom encaminhamento e eu tenho certeza que são de oportunidade para todos nós que apostamos não é mais do que isso acreditamos no turismo e na potencialidade do Brasil nessa área muito obrigado obrigado deputado Afonso Rã passa a palavra ao deputado Popó obrigado senhor presidente agradecendo a presença aqui do nosso presidente da Embrapa e também do Ministério de Turismo representando o ministro é um prazer estar aqui com vocês essa comissão essa semana que vem a gente faz uma visita também em Cuiabá no Sesc Pantanal justamente para trabalhar o turismo e o desporto nessa área justamente o turismo apesar que a gente sempre fala do desporto nesse local temos acompanhado o crescimento em alguns lugares em alguns estados o crescimento do turismo e alguns a decadência do turismo principalmente em Salvador pelo trânsito caótico e alguns hotéis bons alguns que deixa realmente a desejar tem um hotel no centro da cidade chamado Hotel Matiz que podem pode ajudar muito mas como o turismo e a hotelaria é pouco divulgada pelo menos no meu estado e muita gente não conhece esse hotel que é um hotel de muito porte em Salvador fica bem no centro hoje o centro de Salvador antigamente era Avenida 7 hoje em dia o centro de Salvador é na Tranquedo Neves onde tem todos todas as salas comerciais onde existe tudo ali naquele momento a gente sempre falou está questionando aqui sobre a preparação das pessoas em receber o turismo em termos de em termos de alguns de alguns idiomas eu passei por isso e é tive contrato com a TV americana mas não sabia falar nem uma Coca-Cola em inglês né eu lembro que em uma luta e aí tinha um tradutor fazendo toda a tradução de entrevista eu olhava para o meu treinador e falei assim para o meu treinador e meu treinador era porto-riquenho e eu ensinei ele a falar português ele não me ensinou a falar nem inglês e nem espanhol e eu aprendi o porto-panhol com ele eu falei assim Meira Oscar ele tem maricô está falando tudo errado eu falo uma coisa ele fala outra né e então a dificuldade que tem de nós brasileiros entender e perder patrocínio perder comercial comerciais e perder muita coisa nos Estados Unidos justamente por não saber falar inglês e tampouco espanhol né então a gente vê o turista quando o turista chega principalmente em Salvador e vê de receber com as baianas pelo menos lá em Salvador no aeroporto Luísa Eduardo vai receber as pessoas falando inglês aquela coisa toda o welcome e aquela parada toda não recebe com a fintia do bonfim um acarajé entendeu você nunca sabe se a pessoa vai ter uma boa alimentação naquela hora porque tem muita gente que não está preparada para receber o azeite lá na Bahia quando fala quente muita gente acha que é quente do fogo mas é quente da pimenta né então essa preparação para receber o preparo para receber o turista é muito fraco no nosso país muito fraco muito fraco principalmente nos lugares nas 12 cidades da Copa do Mundo o forte dessa cidade como Fortaleza Salvador que são praias maravilhosas de águas quentes aquela coisa toda realmente é muito fraco o atendimento ao turista normalmente você vê os garotos pedindo dinheiro na rua tentando vender alguma coisa se não vende quer o dinheiro já que não comprou me dei um real me dei aquilo tudo então é muito fraco até na abordagem dos aeroportos para com o turismo então só deixando aqui como a gente viaja muito tem muitos aeroportos aí para lá e para cá indo e voltando a gente vai percebendo o que realmente é das construção também nos aeroportos que deixa está certo que é uma necessidade construir os melhores aeroportos as reformas dos melhores aeroportos mobilidade aquilo tudo mas que deixa é uma dor de cabeça naqueles momentos principalmente aqui no aeroporto de Brasília é terrível todos os voos que vem de Salvador que Salvador não vou dizer todos os voos que vem do Nordeste a gente nunca pega o finger sempre tem que pegar o ônibus e vem depois daquele negócio todo e se você chega atrasado sempre a gente chega atrasado aqui a gente vem fazer uma viagem de 1h40 em Salvador a gente chega aqui com quase 3 horas todos os voos que vem do Nordeste tem que a gente descer do avião descer a escadinha pegar o ônibus e deixar a gente no desembarque todos os voos agora você vai pro Sudeste Centro-Oeste aquela coisa toda todos os voos tem que parar enfim quem vem de São Paulo quem vem do Rio de Janeiro eu não sei porque essa discriminação com nós nordestinos mas um dia vai juntar eu e Valadares que somos grandes e fortes né né então dar boas-vindas pra vocês e só deixando esse questionamento aí que eu acho que é válido aqui pra essa comissão saber um pouco como é que tá isso entendeu tá certo que a gente não vai pegar aqueles garotos de rua e ensinar a falar inglês que é impossível mas pelo menos as pessoas que recebem turismo nos aeroportos obrigado vamos passar a palavra pra último escrito desse primeiro bloco e antes eu queria registrar a presença do presidente da BIH nosso amigo Henrique Firmo é um prazer tê-lo aqui na nossa comissão nosso fermo que teve aqui há cerca de 30 dias atrás uma audiência pública conosco que é sempre um parceiro dessa comissão e do turismo brasileiro então com a palavra o deputado Vicente Cândido cumprimento os deputados e deputadas especialmente eu cumprimento também os membros da mesa o nosso presidente Valadares Kátia que tá sempre ali assessorando bem a comissão Vinícius e o Bravidino presidente da Embratur quero ser rápido mas colocar também aqui algumas preocupações se considerarmos o momento da avaliação da pesquisa que foi feita no meio do evento da Copa das Confederações momento tenso das mobilizações sociais nota 7 8 7,5 como você conclui aí pela média nós estamos salvos e foi a nota de louvor ainda porque a gente esperava com aquela situação toda até a situação pior né infelizmente não teve nenhum acidente maior né mostramos para o mundo que a gente consegue conviver com as manifestações fruto de um país democrático isso também acho que é ponto o próprio mundo deve reconhecer isso né em outras situações em outros países poderia ser pior numa situação dessa então acho que por isso tudo estamos bem acho que está está bem sinalizado que a gente possa chegar melhor na Copa do Mundo mas requer cuidados também né evidente que a vitória da seleção também ajuda essa avaliação positiva se tivesse perdido a gente sabe o que é um time derrotado na porta do estádio é isso e para completar não perdemos nenhum jogo da Copa e nem dos dois jogos antes da Copa né que foi Inglaterra e França Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul então tudo isso acho que acabou nos ajudando muito fator sorte competência ou seja a parte do futebol ela foi bem feita avaliando as manifestações mostra que 40% saiu para a rua por causa do preço da qualidade do transporte público e você traz uma avaliação alta do transporte nos itens de avaliação né então imagine que não deva ser de avião mas deve ser alguma coisa de transporte privado essa avaliação boa positiva do transporte não sei se você tem esse detalhamento é só contraponto bate 40 40 e 30 nesse caso criticaram o transporte então tem 10% de diferença aí tem um estrangeiro que não usou que viu e opinou não está tão fora não está está alinhado dos demais assim vocês trazem um diagnóstico o Flávio praticamente também já sinalizou aí o que precisa fazer eu acho que nesse momento aqui até pela comissão nós vamos começar a discutir orçamento daqui a pouco o Flávio sugere uma uma emenda que a gente pudesse fazer aqui pela comissão que tem peso que acho que ajuda a fazer esse debate acho que seria tarefa nossa na divisão de tarefas estão dados aqui quais são os nossos desafios as nossas metas e também as possibilidades todas acho que está claro não precisa ficar aqui estendendo o debate eu só croncuro aqui Flávio que eu acho que a gente precisa ainda ganhar o debate sobre a importância da cadeia do turismo acho que isso entre os gestores privados principalmente que vive isso há muito mais tempo no Brasil mas também entre os gestores públicos acho que isso ainda não está entranhado na cabeça nossa dos brasileiros que tem mais responsabilidade à frente disso haja vista que o Ministério do Turismo existe a partir do governo Lula se a gente pegar estado como o de São Paulo nesse período dos últimos 10 anos o estado de São Paulo já montou e desmontou a Secretaria de Turismo umas 3 vezes ou seja até hoje não tem ainda uma Secretaria de Turismo para valer com estrutura com política na própria capital de São Paulo isso nunca foi pauta das campanhas dos governos agora é que o Haddad começa também a se preocupar um pouco com isso até pela agenda que está colocada de Copa do Mundo e Olimpíadas então se um estado de São Paulo que tenha o peso econômico que tem nunca se debruçou em cima disso imagina os demais estados talvez as capitais do Nordeste sejam mais frequentes essa preocupação do que no centro aqui no Sudeste até no Sul do país então diante disso aí no campo da propaganda do convencimento da divulgação e a começar aqui pela própria comissão presidente Valanares da gente organizar uma bateria de debates e de falas em defesa dessa cadeia que ela gera emprego barato gera bons empregos a tecnologia nesse caso ela não obstrui a geração de empregos gera sobretudo para a juventude para voluntários até se a gente quiser extrapolar aqui um pouco então acho que uma das frentes nossas aqui é criar essa frente de debate e defesa dessa cadeia de convencimento ou seja a gente consolidar um pensamento em defesa dessa cadeia que ela tem uma possibilidade enorme e nós estamos usando aqui um pouco da gíria da garotada nós estamos tomando aqui um chocolate porque a nossa balança comercial nessa cadeia ficou até vergonhosa com déficit grande 14 bilhões de dólares ou seja nós não conseguimos convencer nem os brasileiros de que nós temos as melhores praias a melhor gastronomia música e por aí afora para fazer o turismo interno evidente por causa das condições de preço mobilidade como você já colocou aqui então acho que uma das tarefas para não devolver a bola tá bom vieram aqui as autoridades massa e turismo a bola com vocês vocês que tragam a solução mas acho que na divisão de competência aqui de tarefas então uma delas talvez seja aproveitar agora a peça orçamentária no momento fazer as emendas tem que fazer e batalhar para que aconteça equilibrar os recursos eu acho que tem álibi para isso porque a conjuntura nos ajuda a agenda nos ajuda mas sobretudo de organizar discursos né spots nossa aqui mesmo intervenção em plenários né nos eventos em defesa dessa cadeia que ela é importante estratégica para o Brasil obrigado deputado Vicente Cândido passo agora a palavra ao seu Vinícius logo depois só mais um só um detalhezinho aqui só um minutinho deputado Vicente só falta aqui presente a deputada Jô Moraes ela poderia também refazer a sua intervenção mas antes 15 segundos aqui só dentro das tarefas Flávio e Vinícius na questão da língua eu acho que teria coisas fáceis de fazer que pode ajudar a responder para a Copa do Mundo que não precisa de lei eu acho que nem caberia até porque já tem uma lei parece que do próprio Aldo Rebelo aqui que obriga colocar outras línguas nos cardápios dos restaurantes brasileiros acho que nunca foi aplicado me parece mas um acordo do governo com o setor hoteleiro e bares e restaurantes nós que viajamos pelo Brasil afora se depara toda hora com isso nunca acho que eu não me lembro ter visto no Brasil um cardápio que você tem mais de uma língua além da nossa tá certo então é uma coisa simples que para o turista e para a gente que viaja para o exterior a gente sabe a diferença de pegar um cardápio com mais de uma língua é a diferença de pegar um cardápio com uma língua que você não entende nada tá certo então é uma coisa simples além disso assino as ações de ruas acho que alguém falou aqui você mesmo falou que tem dinheiro para isso e as prefeituras não executam São Paulo por exemplo se tiver sinalização de rua mais de uma língua também eu acho que é um ato até de respeito que vai trabalhar sobretudo a hospitalidade para o turista estrangeiro então acho que é coisa que dá para fazer até o ano que vem que pode resolver um dos problemas apontados na pesquisa sem dúvida deputado Vicente essas últimas observações por mais simples que sejam são corriqueiras para o turismo para as pessoas que nós vamos receber aqui inclusive a questão da sinalização que eu abordei em nossa pergunta eu vou dar uma palavra para a deputada João Moraes que é a última escrita para que a gente possa finalizar a nossa audiência pública serei rápida presidente que eu sei que vossa excelência tem um compromisso daqui a pouco eu achei muito importante doutor Vinicius o ministério trazer não uma consideração mas uma pesquisa para responder a uma série de achismos que muitas vezes rebaixando o papel desses eventos para o desenvolvimento econômico do país trabalha com coisas que não são verdadeiras por isso que eu queria cumprimentar o ministério por essa apresentação também o deputado Flávio Dino me saiu além de um excelente parlamentar que foi aqui um excelente gestor porque ele foi exatamente naquilo que interessava ao gestor diz-me onde aplica seu dinheiro que eu te direi quem serve para atender vocês aqui a comissão especial da medida prosória 617 acaba de ampliar a desoneração do transporte coletivo metroviário rodoviário ferroviário ao setor marítimo e aéreo evidente com ressalvas e polêmicas que o pessoal lá está dizendo que quando vier aqui para a câmara isso não é certo há uma questão aí para ir no ponto central nós temos um desafio primeiro os governos todos e a sociedade entenderem o que representa o turismo para um desenvolvimento econômico do país nós temos a sobrevivência da pequena ilha de Cuba que no momento em que perdeu o seu apoio econômico com as suas relações na ex-União Soviética teve que sobreviver em desespero e teve o turismo como a única fonte de alternativa para alimentar ampliando inclusive e fazendo suas próprias modernizações econômicas no seu projeto esse é o desafio primeiro como que a gente faz com que os governos e a sociedade entendam o papel do turismo mas qual é a minha dúvida aí Flávio e o Vinícius o problema cambial setores e a aviação diz que o problema deles é que eles tem todo um endividamento trabalham com a economia dolarizada e como é que fica a valorização do dólar ou a valorização do réu e outros setores me parece hoteleiro por exemplo tem uma visão diferenciada então o setor de turismo para vocês tem alguma opinião acerca de como a gente enfrentar a questão cambial esse é um primeiro problema o segundo eu diria é que eu perguntaria são várias outras questões mas para ser mais simples eu perguntaria a necessidade secretário de fazer alteração na lei da copa para responder ou para adequar as estruturas que se mostraram debilitadas como resposta na copa das confederações eu queria pontuar essas duas questões para acelerar o debate maior depois a gente continuar eu vou passar obrigado a deputada João Moraes eu vou passar a palavra aos nossos expositores que ficarem aqui escutando atentamente as respostas mas a qualquer momento eu vou ter que me ausentar e a nossa vice-presidente a deputada a deputada vai conduzir o final da audiência pública e justamente agora cinco horas eu tenho audiência com o ministro Moreira Franco na aviação civil mas passo a palavra ao senhor Vinicius depois ao nosso presidente Flávio Dino mais uma vez agradecendo a presença dos dois foi de suma importância para o sucesso da nossa audiência pública parabenizar a você Vinicius pelo trabalho mando um abraço para o nosso querido ministro Gastão Vieira que tem sido um parceiro do turismo em nosso país e também sempre acessível as reivindicações da nossa comissão e também parabenizar já de forma rotineira o meu querido amigo companheiro presidente Flávio Dino repito futuro governador do Maranhão que nós teremos o prazer de visitá-lo lá governando aquele importante estado em nosso país então passa a palavra agora ao senhor Vinicius eu vou eu vou tentar ser muito breve eu usei meu tempo para fazer aquilo que a deputada mencionou que foi trazer essa base estatística esse conhecimento técnico para amparar as nossas discussões daqui para frente nesse quesito que é grande evento os grandes eventos e elucidar todos os pontos que foram aqui levantados é uma atividade bastante complexa face ao limite de tempo que nós temos aqui mas eu vou tocar em alguns pontos que foram tocados pelo Flávio e pelos deputados de uma maneira ou de outra né pelo deputado Vicente Cândido especificamente em vários pontos pelo deputado Afonso Rã pelo deputado Popó pela senhora deputada que inicia por nós olharmos esse copo pela metade vazia ou metade cheia nós temos que olhar os dois lados para não entrar na ciclotimia do tudo certo ou tudo errado né e aí quando o deputado Rã fala que olha nós somos o 50º país do mundo em turismo ele fala certo em competitividade segundo o Fórum Econômico Mundial porém somos a 6ª economia turística do planeta e a 3ª 3ª economia em indústria aeroviária o Brasil é um país pleno de paradoxos veja o paradoxo 51º metade vazia do copo em competitividade 6º maior mercado 3º maior em aviação como é que você balanceia isso aí quando você olha lá no Fórum Econômico Mundial você vê que nós somos o 51º sabe por quê? porque em infraestrutura nós estamos em centésimo oitavo na questão das rodovias da infraestrutura do Brasil o Brasil ainda é um país enorme com grandes carências de estradas aeroportos estão sendo agora 270 aeroportos construídos privatizados quer dizer o retardamento do desenvolvimento econômico do Brasil deságua nessa dificuldade de infraestrutura o problema burocrático do Brasil puxa para lá de 130 mais ou menos atenção governamental nos três níveis para 108 mas quando nós olhamos a posição do Brasil em belezas cênicas e belezas naturais é o número 1 entre 140 países segundo este estudo então nós estamos nas duas pontas nosso país convive com coisas do século 17 18 21 e ao mesmo tempo nós temos de sintonias de sincrasias eu aqui sem trazer para o nível pessoal mas eu eu morei oito anos em diferentes países do mundo de Hong Kong a França enfim morei em vários lugares falo vários idiomas então eu sei na dificuldade de um país insular fechado como o Brasil de repente se abriu para o mundo que tem uma dificuldade enorme de se relacionar enorme nós temos dificuldade enorme de relacionamento porque todos os nossos vizinhos são brasileiros praticamente são os gaúchos temos os argentinos e o Santa Catarina que praticamente nem vizinho tem porque na Argentina ali é Bernardo Erigoyen ali nós somos um grande país insular se a Copa do Mundo e os grandes eventos são para uma coisa é evidente que elas servem para fazer aquilo que o deputado Vicente Cândido falou que a senhora deputada falou que é antagonista em muitos aspectos e tem um artigo no Le Monde muito bom sobre isso o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de relacionar a ideia do turismo como foi dito aqui com um assunto sério porque nós temos um ethos de culpa e de trabalho onde divertimento inclusive sentido de férias no Brasil é um negócio truncado na cabeça do brasileiro então a nossa relação externa é truncada a nossa relação porque nós somos um país em mutação mas dentro desse quadro de mutação a nossa pesquisa traz hoje uma convicção que nós estamos nós fomos bem nesse evento nós atendemos o deputado Vicente Cândido nós atendemos bem o desafio com todas as dificuldades Flávio e os teus estressos nossos estressos do ministro Gastão da Casa Civil havia estresse porque nós temos um grande orgulho de ser brasileiros não só de ganhar na partida mas de realmente se impor de se colocar essa é outra das nossas idiosincrasias e dicotomias nós queremos temos dúvidas mas temos muita coragem e eu acho que nós vencemos e vamos vencer essa etapa à frente o Flávio falou uma coisa importante aqui foram faladas coisas importantes sobre o turismo nós temos um mega mercado de turismo interno e temos um potencial de turismo externo alto mas ele falou faltar dinheiro mas dinheiro foi falado aqui não é para gastar qualquer empresa que fature bilhões pega 5% e investe em mídia pergunta para Johnson & Johnson se vai vender cotonete não tem que botar 5% sobre o faturamento então qual é o faturamento do turismo brasileiro né 80 100 bilhões de dólares então precisamos gastar 500 milhões eu tenho 40 para o turismo interno Flávio 40 agora nós lançamos o Viaja Mais Melhoridade está na rua para as pessoas viajarem pelo Brasil mas com 40 milhões é muito pouco porque está associado a gastança não a ganhança esse dinheiro está associado a um gasto que não retorna não é verdade nós temos provas técnicas e eu acho aqui deputado nós temos que trazer essa discussão técnica com as nossas nossas entidades parceiras FGV FIP e as instituições que conhecem essa informação para dizer assim é investimento sim é investimento a economia do turismo nos últimos 2, 3 anos cresceu mais do dobro da economia nacional nos próximos anos vai crescer mais do dobro até 3 vezes a economia nacional não obstante todos esses problemas vai crescer questões burocráticas no Brasil questões que impedem não só a questão da consciência para esse investimento mas também tem da burocracia do licenciamento no investimento o que aconteceu com o investimento no Brasil de 2003 para cá coincidindo com a criação do ministério os bancos públicos eram de 1 bilhão para 12 bilhões no ano passado mas a pergunta e as PPPs no setor turístico o Ceará vai abrir agora uma de 1 bilhão e meio fez o seu estado em PPP então começa a pronunciar deputada concessões de parques estão acontecendo nós temos um grupo de trabalho trabalhando com o MMA para mais concessões em parques no Brasil então tem que ter um redesenho do investimento público do investimento público que induz concessões de PPPs e que induz investimento privado que é investimento privado não só o nacional nós temos que como diz aqui o Flávio induziu aqui o Flávio claramente nós temos que internacionalizar as nossas cadeias da empresa aérea da operadora internacional do meio de hospedagem internacional que é de confiança daquele país ou se você imaginar como se imaginaria que alguém fosse a Belém e que viesse da Alemanha pela Lufthansa porque operadora pela TUI não só mas começa também por por um hotel Kempinski Flávio que se instalasse na região pelos guias alemães que levam para a floresta aí nós somos o que? e aí vem uma constatação nós somos um país que era fechado até ontem e a nossa mentalidade ainda é fechada eu fui secretário de relações internacionais do meu estado eu me lembro nós gostamos muito de viajar para o exterior ser bem recebido lá fora mas quando vem gente lá para cá nós achamos chato nós achamos chato porque nós temos uma vida própria no Brasil nós queremos ver a nossa vida país insular é assim Estados Unidos também é assim muito assim né e a internacionalização preconiza outra coisa né então assim os campos que são afetos ao turismo são muito mais amplos do que o próprio turismo a educação de línguas no Brasil o Brasil é o segundo mercado maior do mundo em ensino de línguas o vestibular de inglês no Brasil o vestibular de inglês no Brasil é uma prova que eu acho que nem americano passa mas na hora de falar ninguém fala ninguém consegue se expressar país insular país distante né então o que a copa faz é nos chamar a atenção para um conjunto de questões do nosso país que devem ser tocadas podem ser tocadas e que felizmente estão sendo abordadas por essas circunstâncias agora a pergunta é o investimento no turismo ele obliterará se nós o fizermos em grande em grande massa os da educação da saúde etc essa é uma outra pergunta é tolerável num país como o Brasil nós investimos demais em infraestrutura turística de certa forma assim daí as concessões daí as PPPs daí o investimento privado porque o campo do turismo é um campo de investimentos fundamentalmente privado e se possível e sempre que possível ligado às cadeias internacionais do turismo porque lá na outra ponta é que está o cliente lá na outra ponta é que está o cliente o nordeste brasileiro por exemplo a Amazônia brasileira a Amazônia brasileira é um produto vendido na cabeça do planeta mas é entrega onde é que está como é que se entrega isso aí vem uma outra questão que eu vou já terminar a minha fala aqui porque eu não terminaria por horas e a questão do investimento no Brasil a segurança jurídica eu como secretário do meu estado nós fizemos o WTTC o maior encontro de investidores pela primeira vez na América Latina em 2009 reunimos os maiores investidores do planeta do WTTC que é o grande clube dos donos dos negócios botem que você estava lá e os investimentos que vieram depois tenta investir tenta fazer uma marina vai conversar com os órgãos de governo com o SPU com o procurador estadual com o procurador federal com isso com aquilo com a licença explica para um investidor estrangeiro nós estamos lá debruçados com o SPU nós estamos lá debruçados com o ICMBio mas não é uma missão fácil tirar todos os escombros do burocratismo brasileiro e vai ver lá o doing business em Brasil que posição que nós estamos em 140 países nós estamos em 128 por quê? porque a insegurança do investimento no Brasil nesse segmento é dramática ainda é dramática conflitos fermes você está na área hoteleira quanto tempo leva para fazer um resort no Brasil? quanto tempo leva para você fazer uma marina no Brasil? quanto tempo leva como estão sofrendo aí os concedentes negócios de parques naturais etc tudo isso é matéria para essa comissão mais até do que o próprio ministério em vários em vários aspectos como fazer com que investimentos se expandam no Brasil como internacionalizar essas cadeias como dotar esses ministérios e eu acho que a linha do Flávio do presidente Flávio Dino é uma linha correta é uma linha de questionar os modelos melhorar os modelos porque sempre foi assim inclusive uma evolução jurídica na Embratur Flávio você mencionou aqui você tinha uma empresa de repente virou uma autarquia retrocesso retrocesso você tinha uma empresa em liberdade eu fui dirigente do Sebrae Nacional nós evoluímos lá nós temos a Apex como uma gerência da nossa diretoria técnica de repente ela virou agência nacional Apex ela vai bem ela vai bem com os braços que a Embratur precisa então assim o nível de importância que as coisas tem está ligado ao nível de importância que as coisas é dada ou nós conseguimos chamar atenção para isso num outro patamar ou nós vamos ficar circunscritos às nossas próprias limitações a oportunidade está aí com os grandes eventos e ela e ela se desenvolve ela existe ela existe as coisas muitas coisas estão acontecendo há momentos que a gente tem deputado do Centro que tem dificuldade de enxergar isso eu fiz questão de trazer deputado da pesquisa olha gente tem um lado que está andando nós estamos conseguindo a gente perde a perspectiva porque olha de muito perto por outro lado olha o que falta choca-se a questão por exemplo no caso língua estrangeira e outros exemplos que nós vimos aqui mas eu penso que essa comissão deputado Baladar eu não vou me expandir é que eu teria muita coisa para dizer relativo a desonerações relativo as ponderações sobre competitividade feitas pelo presidente Flavio concordo com todas elas trouxe do ministro Gastão essa mensagem de abraçar a causa do turismo e trazê-la para o centro da preocupação econômica e como última observação que eu gostaria de fazer é dizer o seguinte que na dificuldade de transformar esse item num item econômico central da nossa da nossa preocupação enquanto país como aconteceu agora nos Estados Unidos o presidente Obama levantou a bandeira ele disse vamos dobrar o turismo dos Estados Unidos vamos multiplicar por dois vamos dobrar o turismo temos uma meta que o Flávio colocou muito bem de separar o estratégico do tático e do operacional porque nas nossas discussões mistura tudo o que é a alta estratégia transformar o Brasil o PNT plano nacional de turismo diz em terceira potência do turismo em 2022 de sexta para terceira ficaremos atrás da China muito atrás e atrás dos Estados Unidos muito atrás nós passaríamos França Japão Espanha está escrito lá é possível agora lá tem uma lista das coisas que precisa fazer o Flávio tocou em várias eu toquei em várias cada um dos senhores tocou em várias é possível ter uma meta heróica e persegui-la trazer esse assunto para o centro da agenda econômica houve um momento esse ano que o Ministério do Indústria e Comércio o MDIC fez uma lista das prioridades Flávio estratégicas desse país não botou esqueceu o turismo nós tivemos que ligar para lá já era um seminário né por quê? porque o turismo não agroindústria química informática tudo verdade e nós? né então a ideia é aqui é conseguir elevar a importância e ver engenharia reversa o que falta para chegar lá o que está atrapalhando são essas as luzes que eu acho que todos nós aqui jogamos sobre o objeto hoje né então o nosso agradecimento e eu acho que vai ter mais coisas depois ainda não mas eu acho que eu ficaria satisfeito é eu ficaria fico satisfeito com o tempo que me foi consagrado obrigado Lida querido dia 13 de dezembro está confirmado né é uma sexta-feira né vamos passar a palavra agora para o presidente de embratura deputado Flávio senhora senhora presidenta respondendo as indagações que foram feitas inicialmente agradeço a vossa excelência assim como ao deputado Valadares Afonso Rã Popó Vicente Cândido as questões foram colocadas me dirijo inicialmente ao deputado Vicente Cândido que ali está de fato a tarefa número um deputado Vicente é transformar o turismo num tema prioritário basta lembrar que para este ano de 2012 apenas um deputado federal apresentou emenda individual para a Embratur e nós temos um orçamento que até foi me enviado aqui um bilhete para propaganda do Brasil que é menor do que o das casas Bahia então nós temos que acho que aqui você gasta tudo exterior pelo jeito então o deputado não vai se incentivar muito com isso não mas é interessante que semanalmente eu recebo muitos deputados pedindo projetos e eventos enfim e atendo quase todos eu digo que na Embratur minha missão é distribuir felicidade é uma espécie de porta da esperança todo mundo que chega lá consegue realizar de algum jeito o objetivo do seu estado grupo cultural turismo cultural divulgação eventos enfim então é preciso de fato conseguir que o turismo vire um tema prioritário vossa excelência toca na questão do déficit é curioso o déficit porque de fato ele vai ultrapassar 15 bilhões de dólares esse ano mas nós estamos comparando realidades que tem uma distinção todo turista estrangeiro que vem ao Brasil ele faz gastos tipicamente de turismo hotel alimentação lembrancinha e aí e assim passagem aérea e tal o brasileiro quando viaja ele faz gastos típicos de turismo mas faz gastos que na verdade compõem autênticos almoxarifados domésticos como eu repito supermercado queijo vinho supermercado choval do netinho que ainda será um dia encomendado casamento que é esse exotismo brasileiro as pessoas viajam para casar choval de casamento compra tênis compram 50 pares de tênis então tudo isso acaba entrando na conta do déficit do turismo o fato é que hoje nós temos um equilíbrio em relação ao número de brasileiros que saem com o número de estrangeiros que entram grosso modo em torno de 6 milhões em torno de 6 milhões de brasileiros saem por ano em torno de 6 milhões de estrangeiros entram por ano então é um número importante e o déficit se explica por essa ausência de competitividade de outros setores que acabam levando a esses gastos em um certo sentido até suntuosos dos brasileiros conhecidos mundialmente como grandes gastadores hoje então em algum momento nós teremos que ajustar a comparação para comparar coisas semelhantes e vossa excelência toca num ponto que aparentemente lateral mas de grande importância na jornada mundial da juventude inclusive na pesquisa que nós fizemos apareceu um dos três pontos de maior crítica foi exatamente a dificuldade de comunicação em bares e restaurantes porque nós estamos tratando um direito fundamental artigo 6º da constituição direito fundamental alimentação então todo mundo passa por um bar em restaurante e viagem óbvio e a dificuldade de comunicação exaspera irrita e de fato nós nessa rodada que vamos fazer agora com a secretaria nacional de defesa do consumidor começando em Belo Horizonte no dia 27 visa exatamente reunir também com a atelaria o setor de alimentação fora do lar exatamente buscando uma orientação em torno de questões como essa que vossa excelência apresentou a deputada João Moraes fala da questão do câmbio e a aviação brasileira devia estar sendo estudada agora na Harvard Business School porque é um caso assim único do mundo porque nós saímos de 30 milhões de passageiros para 100 milhões de passageiros em um período de 10 anos e se hoje as empresas aéreas reclamam da mini desvalorização do real esquecem que na última década nós convivemos com uma brutal sobrevalorização do real e ainda assim elas conseguiram supostamente quebrar então é um caso a ser estudado realmente ou há algum problema dos balanços presidente não é parte uma hora atrás eu estava na mesa com o presidente Henrique Meirelles e ele me indagando o que estava acontecendo aumenta a demanda aumenta a passagem e as empresas estão quebrando se o senhor não sabe responder imagina eu pois agora o senhor me tranquilizou porque eu ia chegar de duas uma um olhar antigo de juiz criminal de dizer assim talvez tenha algo de errado nos balanços mas não acredito nisso vamos achar que de fato houve má gestão má gestão inclusive muito típica das empresas brasileiras que é muito comum a empresa quebrar e o dono ficar rico isso vale para banco no Brasil e talvez quem sabe a outros setores da economia o certo que é um caso a ser analisado como que você aumentou embora eles digam que diminuiu o valor real do preço da passagem pelo quilômetro voado etc e que a culpa a culpa é do combustível de aviação porque é cobrado de acordo com o dólar do Golfo do México eu já ouvi isso 200 vezes eu só quero que me expliquem o seguinte a passagem aumentou na prática concretamente a oferta diminuiu nós tivemos a triplicação do número de passageiros durante 10 anos as empresas gozaram do benefício da sobrevalorização do real frente ao dólar e ainda assim conseguiram quebrar realmente ou dizem que quebraram de todo modo acho que o problema está aí nós precisamos salvar as companhias que afinal é que nós temos de modo que avançar uma agenda de desoneração tributária acaba sendo emergencial e necessário por isso até eu saúdo a comissão especial a notícia trazida por vossa excelência muito nos agrada no sentido de aumentar a desoneração do setor para enfim conseguir que haja continuidade desse serviço público que é fundamental porém coloco novamente essa comissão desafio de se debruçar sobre essa temática da aviação no Brasil e respondendo objetivamente deputada João Moraes vossa excelência me parece que como todo setor de exportação que é o caso do turismo receptivo internacional nós queremos um câmbio mais equilibrado ou seja o setor se beneficia globalmente com exceção das empresas aéreas se beneficia de um parâmetro cambial mais adequado como nós tivemos esse novo equilíbrio o novo patamar da relação cambial que foi estabelecida muito recentemente com essa depreciação do real frente ao dólar da ordem de 20% aproximadamente é bom para o turismo com certeza porque estimula o turismo receptivo internacional e desestimula talvez o turismo de compras que acaba respondendo em larga medida pelo déficit e finalmente o ilustre presidente Valadares eu tenho que responder as questões que ele fez porque senão ele não me convida mais e eu vou ficar muito triste porque adoro vir na câmara na verdade se eu pudesse ser deputado a vida toda é o que eu faria mas eu tenho que ir ali no Maranhão resolver um problema um problema de 50 anos vou lá rapidinho e aí quem sabe depois em algum momento né deputada Jô se o povo também quiser eu possa retornar aqui mas o deputado Valadares pergunta sobre idioma internet acho que nós temos que investir muito nessas ferramentas de suporte é pelo menos o foco da Embratur nos próximos meses temos programas de treinamento capacitação enfim sob a direção do ministério nós vamos investir internet mobile e CAT centro de atendimento ao turista como um mecanismo de suporte a esse turista estrangeiro encontrar uma boa rede como eu vi em Londres na Olimpíada a cada esquina havia uma tenda com voluntários e orientando e traduzindo e isso dá um conforto muito grande para o turista e finalmente o deputado Valadares pergunta sobre a temática dos preços de fato é uma temática de grande importância como disse no início as questões atinentes à competitividade e acredito muito que é preciso ampliar a concorrência seja em hotelaria seja em destinos cidades aviação ampliar a concorrência qualificar novos produtos novos destinos como caminho para chegar a preços mais adequados e é claro esperar mais bom senso o bom senso sempre ajuda em qualquer atividade humana espero também que nessa quadra de crescimento de aquecimento de demanda do turismo até 2016 com a Olimpíada haja também muito bom senso no setor privado e a gente tenha preços adequados de modo a garantir que haja uma margem de lucro mais adequada no curto período em nome de um crescimento mais sustentável para além de 2016 o certo é que concluo senhora presidente dizendo a vossa excelência agradecendo aos nobres parlamentares a todos que nos assistiram é certo que a companhia do doutor Vinicius é certo que o turismo continuará a crescer rigorosamente o turismo interno internacional apesar de todas as dificuldades o ponto de interrogação é saber se esse crescimento até onde ele vai no sentido do teto e no sentido temporal ou seja o céu de fato é o limite chegaremos a ser a terceira maior economia e até onde vai o crescimento do turismo é apenas um hiato que vai até 2016 ou nós teremos sustentabilidade para além desse fantástico ciclo que nós estamos assistindo não há dúvida que até 2016 um dos melhores empregos do governo federal é ser presidente da Embratur porque ano a ano o turismo vai quebrar recordes vai ter números bons assim como no Ministério do Turismo mas precisamos ter responsabilidade para olhar para além desse momento especial que o Brasil vive usufruí-lo claro realizá-lo com êxito mas continuar lutando para que esse seja um processo que consiga resolver o problema o vendedor de coco da Praia do Turismo nessa tua conversa aí e ela disse o centro da política do turismo são as pessoas claro então a questão que o Popó trouxe acerca da Baiana do Acarajé da Bahia de fato é a questão mais importante tudo mais é acessório a fim de garantir que o vendedor de coco do Nordeste ou a quebradeira de coco ou o artesão do Maranhão ou o dançarino dos grupos culturais brasileiros os artistas os chefes de cozinha toda essa fantástica cadeia produtiva que emprega milhões de brasileiros mais de 10 milhões de brasileiros possa continuar a crescer muito obrigado senhora presidente é sempre um prazer uma honra estar aqui o deputado professor Sérgio de Oliveira vai dar uma palavrinha depois eu repondo o senhor obrigado senhora presidente de forma bem rápida só fazer uma reflexão a gente fica aqui escutando os expositores e ver Vinícius e Flávio o respeito que vocês tem por esta casa de leis a gente participa de outras comissões são feitas muitas audiências públicas e eu posso testemunhar aqui tanto Vinícius quanto Flávio a presença o respeito a seriedade com que vem eu gostaria muito que essa fala de vocês dois fosse escutada por muitos milhões de brasileiros sabe que essa plenária que estivesse lotado para escutar como vocês veem trabalham sentem conhecem a questão do turismo no país então faço esse elogio assim sem nenhum constrangimento porque a gente percebe a competência e a dedicação de vocês nessa nessa luta para transformar o Brasil na terceira potência mundial para que esse ciclo aí não se encerre pós olimpíadas vocês sabem muito bem que sendo lá de Foz de Iguaçu a gente também tem uma uma grande expectativa com o aumento do turismo na nossa cidade agora com a Copa do Mundo com as Olimpíadas eu tenho certeza que Foz como está na rota do turismo internacional assim de forma bastante forte ela vai se beneficiar muito desses eventos mas eu penso assim ouvindo vocês é para o Brasil todo a importância de ter pessoas com a mente aberta com a postura que vocês têm com a dedicação todo o meu respeito como alguém formado em turismo vindo de uma cidade turística sabe que trava aqui na câmara semana passada Vinícius e Flávio a gente estava nesse momento nesse horário eu estava presidindo audiência pública sobre a instalação dos free shops em cidades francas de fronteira que vai ter reflexos no turismo como a Jo falou a questão da cotação da moeda isso lá em Foz do Iguaçu deputada Jo isso é automático mudou o câmbio afeto o argentino não vem nós vamos para a Argentina vai mesmo para o Paraguai aquela correria os paraguais comprando hortos frutigrangeiros comprando tudo no nosso mercado e os brasileiros fazendo compras eletrônicas lá no Paraguai da mesma forma a Argentina é perfume é bebida no free shop lá no duty free a gastronomia da Argentina então a mudança no câmbio ela afeta quase que diariamente sabe esses fluxos lá em Foz do Iguaçu que é uma tríplice fronteira então dizer para vocês do meu respeito meu carinho da gratidão e dizer que a gente sabe vocês conhecem bem o funcionamento da casa eu mesmo perdi grande parte da audiência hoje estava ali na comissão de cultura tinha um substitutivo de minha autoria um projeto de lei que trata de penalizar esses atrasos que existem no início de apresentações artísticas em nosso país essa moda que tem no Brasil de que o atraso não cumprir horário é algo normal do brasileiro que a mim causa até uma certa alergia quando esse tipo de coisa acontece então acabamos de aprovar ali na comissão eu fiz substitutivo penalidades mesmo para promotores de apresentações artísticas que atrasam 45 minutos e por aí afora salvo é claro um blackout uma tempestade um caos no trânsito coisas dessa natureza então eu mesmo perdi parte da exposição de vocês a gente sabe que os deputados vêm tem que sair várias comissões ao mesmo tempo valadares mesmo autor do requerimento tem que sair correndo a casa funciona assim que é um organismo vivo assim de primeira em nosso país então pedir desculpas pelo atraso dizer que eu gostaria de ter estado desde o começo porque ouvindo vocês eu fiz várias anotações que contribuem muito até com o nosso aprendizado mesmo aprendizado enquanto cidadão enquanto brasileiro enquanto parlamentar é para a gente poder discutir com mais propriedade essas questões relativas ao turismo então feita essa colocação agradecer a vocês e me desculpar novamente pelo atraso no início aí da exposição obrigado presidente eu também partilho da opinião da excelência deputado que foi uma das audiências em que pegou a questão estruturante dos desafios que a área tem e que nos deu um excelente diagnóstico da situação atual e da potencialidade sem dúvida nenhuma esta foi uma excelente audiência o doutor pediu uma palavrinha mas eu queria pedir licença inclusive ao deputado Vicente e ao deputado professor Sérgio para romper um pouco o regimento e permitir a palavra ao senhor Henrico Fermi presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis que nos colocará as questões eu agradeço a concessão presidenta Jô queria fazer minhas as palavras do deputado Sérgio professor Sérgio do quanto é relevante conviver e o aprendizado que nós temos de conviver com o Vinícius com o Flávio Dino ou seja eles têm enriquecido como presidente institucional de instituição e a gente cada aula que a gente recebe que é um aprendizado da determinação com que eles cumprem as suas funções e tendo nós tendo a sociedade civil organizada como contribuinte mas eu queria me prender para não ser muito extenso a uma colocação que o presidente Flávio Dino fez da importância da gente incrementar novos destinos nós temos um país de dimensão continental e precisa ser precisamos ter novo destino novos polos de desenvolvimento infelizmente nós temos hoje 25.800 meios de hospedagem no país dos quais 93% dessa hospedagem são empresas familiares hotéis independentes que não pertence a nenhuma rede nacional nem internacional e 72% dessa hotelaria é hotelaria de pequeno porte ou seja a grande maioria da hotelaria brasileira era de pequeno porte e empresas independentes que não pertencem a nenhuma rede então o acesso ao crédito é uma coisa muito importante infelizmente nesse país não se tem esse acesso nós temos aí várias linhas de créditos que são colocadas pro Copa com um bilhão de recursos teve mais outro bilhão importado só foi emprestado 235 milhões dos quais 180 para o senhor Eico Batista nada contra a emprestação para o senhor Eico Batista mas o pequeno consumidor isso em função de que? Porque no empresário está à margem está à margem desse processo porque em função de 130% de garantia reais de exigências de garantia reais 130% ou seja se você vai fazer um empreendimento de 10 milhões você tem que ter 3 milhões em escritura para deixar no banco aqui antes quem tem uns 3 milhões de escritura não vai ser dos 10 é óbvio então isso atrapalha o crescimento novos polos de desenvolvimento o que o país necessita para empregar pessoas para distribuir renda estão sendo tolhidos e o BNDES essa política não vai sair dessa zona de conforto se a política do banco do presidente se não for uma política da presidenta Dilma da casa civil agora precisa ter a pressão dos senhores o apoio dos senhores isso é importante Ministério do Turismo Embratur Câmara e Senado trabalhar bem porque essa zona de conforto tirar o banco dessa zona de conforto é muito difícil voltar a aceitar a garantia evolutiva eu até disse uma brincadeira uma vez ao BNDES nós temos que acabar com o setor de análise e de fiscalização porque com 130% de garantia do banco você pode rasgar o dinheiro na outra esquina o banco tem que se incomodar com isso porque bota para leilão é 30% de desagem ele tem os 100% dele e aí onde é que está a empregabilidade onde é que está tudo então tem que ser acabado temos que trabalhar para mudar essa política porque o pequeno na realidade não tem acesso e os fundos constitucionais do Nordeste do Norte do Centro-Oeste foram criados na Constituição de 88 para diminuir as desigualdades sociais das regiões esses também estão cobrando 130% de garantia real então está inacessível o crédito e a gente precisa fazer esse alerta obrigado nós agradecemos a contribuição do senhor Henrique Fermi e o doutor Vinícius pediu para fazer uma complementação busquei uma informação aqui para responder ao questionamento do deputado Han sobre eu estou olhando aqui no chat de gabinete nosso o doutor Sam está aqui presente sobre gramado ela está incluída no programa de regionalização da aviação civil foi encomendado estudo pela SAC para definir os detalhes é isso mas a ideia é construir lá talvez a partir de uma pista que já exista e ampliá-la então eu fiquei surpreso eu passei uma mensagem para o Sam porque na minha cabeça estava já incluída nos 270 sempre esteve fiquei surpreso que tem algum percalço aí porque realmente é um destino que ele deve aumentar os 5 milhões de turistas que vão para lá deve ir para o dobro disso espalhado ao longo do ano mas eu vou aproveitar para falar aqui também sobre Foz já que o deputado Sérgio fez a sua menção injusta a meu respeito justa com o deputado Flávio Dino mas mesmo assim dizer que nós estamos trabalhando lá num conceito que eu lhe passei assim nós discutimos do sentido de uma plataforma de investimentos nós como shopping centers como shopping centers tem suas lojas âncoras o turismo tem suas âncoras quando o presidente Flávio Dino falou da questão da proximidade do México com os Estados Unidos como responsável pelo seu turismo ele fala 100% da verdade mas tem um ingrediente Flávio que é Cancun que traz um diferencial Cancun como plataforma como Las Vegas como plataforma como Orlando como plataforma Orlando fatura 15 bilhões de dólares por ano 15 bilhões de dólares por uma cidade praticamente dentro de um parque a Amazônia que deveria faturar 15 bilhões de dólares por ano a Amazônia poderia faturar 15 bilhões então plataformas de investimento fazem sentido o Brasil trata o turismo de uma forma muito genérica todo mundo quer um pouquinho todo mundo pode ter um pouquinho mas como em shopping center quem leva a frequência não são apenas as lojas de grife são as lojas âncora aquelas que dão grande fluxo então assim do ponto de vista estratégico nós precisamos de uma de uma quando o Flávio e aqui estou fazendo Flávio estamos fazendo ping pong aqui né quando você falou da da questão da questão do futuro você fez uma grande pergunta o passado foi suficiente para nos trazer até aqui o futuro ele é o outro desenho né nós chamamos redesenhar o futuro e nós tocamos em vários desses pontos aqui cada um de nós tocou e quem não pode falar andou pensando também componentes dessa equação futuro né eu mesmo acabei de receber de Foz um documento para aumentar o recurso o limite do recurso das compras em Foz acabei de receber o documento aqui agora por quê? porque aumentou para uma mais que dobrou para a área voos aéreos Flávio mas o pessoal de terra não e eu fiz uma reunião com a aduana lá com todo o pessoal lá e eles acham que é muito mais fácil botar 500 600 até mil dólares em terra né do que ficar se incomodando com o cara que tem ali três iPad dois iPad um iPad né isso é a opinião da polícia da polícia então o sentido de como armar esse jogo para o futuro é o que pode nos unir como montar esse jogo remontar né o Flávio fez um seminário sobre competitividade nós temos uma pesquisa com o Sebrae sobre competitividade nós já temos os desenhos dessas coisas né vocês aqui tem muitas coisas também se nós juntarmos isso tudo eu acho que nós conseguimos uma arquitetura para o futuro arquitetar o futuro de baixo vem as engenharias mas eu aqui me ocupei de citar uma ou duas coisas como por exemplo essa questão das plataformas de investimento porque é evidente que elas tem que estar internacionalizadas nas cadeias né você tem que ter todo o conjunto da cadeia ligada no resto do mundo que é o mesmo programa da indústria brasileira a indústria brasileira hoje olha para a internacionalização das cadeias de produção para a global sourcing desta forma né da mesma maneira que nos ameaça entre astas a ligação dos países andinos com o sudeste da Ásia ora porque eles são capazes de internacionalizar suas cadeias de produção mais rapidamente mais eficientemente do que nós e nisso insere e volto aqui as palavras do Flávio que pontuou talvez a maior urgência nossa que é justamente e o que nós temos preocupado lá no ministério ministro Gastão também tem esquentado a cabeça com uma indústria que é uma indústria meio e que parece estar sendo tratada como indústria finca e indústria aérea ela é uma indústria meio de todas as outras indústrias brasileiras então eu preciso que haja uma solução para esse impasse não sob a ótica da solução do impasse para essa indústria para essa indústria mas sim porque ela o que ela acarreta de ineficiência da maneira como está sendo tratada a situação para todas as cadeias de negócio do Brasil além do turismo inclusive no turismo de negócio ela transporta o diretor da empresa de plástico ela transforma o vendedor da empresa de livro ela transporta o Brasil o Brasil é movido por esse meio e não pode ser tratado esse meio como se a indústria aferme de aviação fosse um fim em si mesma e aqui não tem vilanização simplesmente que é preciso levar o problema para um outro nível de solução porque está sacrificando outros setores da economia de cara em primeira instância do turismo mas todos absolutamente todos estão afetados a empresa que tem que comprar 10 passagens de última hora que compraria por 500 reais cada passagem está pagando 3 mil por cada uma então a área corporativa sofre muito com isso então assim voltando no nível estratégico tem soluções nós não podemos encontrar soluções a nível tático operacional se nós formos por varejinho nós não vamos encontrar solução e essa casa pode cuidar do grande atacado que é aumentar o escopo do espaço do turismo no orçamento e nas questões estruturais legais enfrentar insegurança jurídica e esses assuntos foram tratados aqui que estão relacionados no final das contas a palavra chave do turismo investimentos essa é a palavra chave do turismo no final do dia eu queria mais uma vez cumprimentar-los pela excelente contribuição que deram para a formulação desta comissão em torno do tema agradeço a presença dos senhores deputados e deputados e dos demais presentes que contribuíram para o êxito dessa reunião convido a todos para a nossa reunião de audiência pública na próxima terça-feira dia 24 às 14h30 em plenário a ser definido para discutir o projeto lei número 6.871 barra 2010 que dispõe sobre o limite de horário para o término de competições esportivas realizadas em estádios em atenção ao requerimento número 288 barra 2013 do deputado Júlio Delgado agradecendo mais uma vez a todos está encerrada a presente audiência pública a próxima e aí Obrigado.